Tem uma oportunidade de curso profissionalizante para quem quiser mais experiência, né? E conquistar aquela vaga de emprego tão sonhada, sabe? Às vezes quer crescer aí na sua empresa, na empresa que você trabalha, quer mudar de ramo para saber mais informações. Eu vou conversar agora com o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Souza, que está ao vivo conosco. Secretário, bom dia. Obrigada por vir aqui para falar um pouquinho mais para a gente sobre esses cursos, né? São muitas oportunidades, né? Bom dia, bom dia. São mil cursos profissionalizantes, o Cine está divulgando hoje. O Cine, além da captação de vagas e ofertar vagas de emprego, nós temos uma preocupação constante com a qualificação. E para isso a gente tem aí, hoje, mil cursos sendo ofertados, são mil cursos divididos para 29 especialidades. E isso nós temos hoje, você pode fazer as inscrições diretamente no aplicativo, no site da Prefeitura. E são cursos interessantes, porque as pessoas podem sair dali já com a vaga e direcionado para uma vaga de emprego. Bom, secretário, são cursos que vão ser ministrados online ou presencialmente? Olha, pode ser feito diretamente no aplicativo, pode ser feito presencialmente lá no Cine e pode ser feito também no site da Prefeitura, né? Pode ser feito... Mas e os cursos, eles vão ser online ou vão ser presencial? Ah, sim, os cursos serão todos presencial. Tá. As inscrições é que podem ser feitas online. Os cursos serão presencial, são cursos com duração de 40 a 160 horas, né? E são cursos que vão desde a internet, por exemplo, Excel completo, passando por design de barbas, desde cursos que você tem aí, por exemplo, culinária, você tem corte e costura, você tem... São muitas áreas, né? É, são várias áreas. São 29 cursos que estarão aí à disposição. E as pessoas para fazerem esse curso, elas têm que ter experiência e têm que trabalhar nessa área já ou não necessariamente? Não, não. Não necessariamente. Os cursos, na verdade, essas oportunidades de qualificação, elas visam preencher vagas que o Cine tem sido demandado, né? A Prefeitura de Goiânia tem feito um trabalho justamente de integrar a qualificação com a oferta de vagas. E nesse aspecto, a gente tem aí hoje uma oferta muito grande. Para você ter uma ideia, na semana passada, nós ofertamos mais de 1.561 vagas de emprego e agora nós estamos ofertando a parte de qualificação para que a gente possa aí interagir, fazer essa sincronização de oferta de vagas com a qualificação. E essas pessoas qualificadas, elas já serão direcionadas também para as vagas ofertadas. É, a qualificação profissional é o que falta muitas vezes, né? No mercado de trabalho, então ofertando a vaga e oferecendo essa qualificação, sem dúvida alguma, dá muito mais certo, fica muito melhor para as empresas também. Obrigada, viu, secretário, pela participação, pelos esclarecimentos ao vivo aqui conosco. Boa semana. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Espero que as pessoas possam procurar o Cine o mais rápido possível. as datas serão do dia 24 e 25 de agosto. É bom atentar para as datas da inscrição aí, pessoal. Combinado, secretário. Obrigada mais uma vez. E está aí na tela também, tem o aplicativo da Prefeitura e tem o site, prefeitura.gov.gov.br, para você tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigado.